Olá amigos de Altamira do Maranhão, quero neste momento parabenizar todos os pais de Altamira do Maranhão e povoados. Queria pedir a Deus neste exato momento que derrame bênçãos celestiais, paz e felicidade sobre a vida de cada um pai altamires. Queria parabenizar também nesta oportunidade o pai doutor Ricardo, prefeito de Altamira do Maranhão, como também o seu pai doutor Miranda e em especial o meu papai Cícero do Queijo, um homem honrado nesta terra. Quero parabenizar também o pai dos meus filhos, Tadeu. Então parabéns a todos os papais desta nossa cidade, Altamira do Maranhão. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp e agora é a vez da mulher.